É a mais bonita, amor é a perfeita É pra eu cuidar, é pra eu amar Toda a Cristalina tem toda a docência Vem, come, vem, não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não Eu vou cantar pra você